Quando tenho um meu tia, eu levar o mestre só pode cantar Essa doce meu tia, e pra quebra daquela, daquela vida é noite do ar Eu tinha um bom tempo, sem me esperar, desde o dia que ela foi embora Eu falo essa canção na memória, desde o dia que ela foi embora Desde o dia que ela foi embora, eu falo essa canção na memória Eu tinha um bom tempo, sem me serão, eu falo essa canção na memória Eu tinha um bom tempo, sem me serão, eu falo essa canção na memória Eu tinha um bom tempo, sem me serão, eu falo essa canção na memória Eu tinha um bom tempo, sem me serão, eu falo essa canção na memória Eu tinha um bom tempo, sem me serão, eu falo essa canção na memória Essa doce meu tia, e pra quebra daquela, daquela vida é noite do ar Eu tinha um bom tempo, sem me serão, eu falo essa canção na memória Eu tinha um bom tempo, sem me serão, eu falo essa canção na memória Eu tinha um bom tempo, sem me serão, eu falo essa canção na memória Eu tinha um bom tempo, sem me serão, eu falo essa canção na memória Deu a vontade da minha companhia Deu meu respiração Ao meu corpo e coração Não me importar Tua ausência da vida tem Paz que eu sou preocupado Paz que eu sou preocupado Tua ausência da vida tem Paz que eu sou preocupado Paz que eu sou preocupado Fica depois de uma goreira Antes de ter que ver Nóis se casam o alifeiro Lá o céu vai ficar de medo Para a morte da minha gerente E o mundo que eu tenho que ir Nóis se casam o alifeiro Na minha querida velha casa Da porta da cidade Música 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 Música